Parabéns pela iniciativa. De fato, é uma vergonha a situação em que se encontra essa fiação aqui na cidade, sem falar, como bem falou o promotor, levando em consideração ambiental mais a segurança. Eu lembro que nós tratamos com o Gustavo, citamos aqui uma ação em Recife, onde o Ministério, tentando todos os caminhos, conscientização, conscientizar as empresas, a comunidade, mas, infelizmente, é só doendo no bolso que se resolve. Infelizmente. Em Recife, foi 12 a 14 empresas notificadas com trabalho do Ministério Público, Polícia Civil, Guarda Municipal, Procon, até eu citei aqui, porque ocorreu um acidente de trânsito, um homicídio culposo. Mas perdeu-se uma vida. Eu tinha, quando incomodei bastante o amigo André, que eu sempre falo também, como vereador gringo, a vereadora Deise, todos os vereadores que aqui se encontram, não tratam-se de demandas dos vereadores, tratam-se de demandas da comunidade. Incomodamos o Carraro bastante, o Gustavo, e, parabéns, porque sempre fomos bem atendidos e com soluções rápidas. E a comunidade nos cobra. E, desde o primeiro momento em que fomos acionados no nosso gabinete, eu tinha em mente um projeto de lei simples, obrigando a fazer a conscientização, mas nominando os cabos com um simples lacre, onde tem o nome da empresa. Basta ter o nome da empresa, porque a Celeste, por ser partícipe na cedência do poste, então, ela é responsável, bem como é solidária às empresas. Para que, quando seja visto, daí entra a conscientização, a comunidade vê um cabo, vê um fio, opa, tem o nome da empresa. Só liga para a Celeste, a Celeste tem o banco de dados de todas as empresas, e, evitando, assim, até o desperdício do dinheiro público por parte da Celeste. Opa, empresa tal, vai lá na rua tal, local tal, que tem um cabo solto. A última demanda que eu encaminhei para o André foi justamente um acidente de trânsito, causado pelo SISC, e está filmado isso. Então, parabenizo o André, a vereadora Soeli, estou aqui para somar com os senhores, com todos, os presentes da mesa, importantíssimo a participação do Ministério Público, pela nona promotoria, e tenho certeza que esse simples ato de reunião, conscientização com todas as empresas que aqui estão, objetivo não é só a questão ambiental, é principalmente a segurança, dos transiuntes, dos ciclistas, dos motociclistas, porque, em sendo homicídio, é crime. Em sendo crime, terá algum culpado. Em tendo culpado, sanções penais, administrativas, cíveis, e volto a dizer, conscientização bacana, um trabalho de conscientização por parte de todas as entidades, não resolveu, tem que doer no bolso. Que daí, infelizmente, o Brasil é assim, é com lei e com multas consideráveis para ter o efeito educativo e repressivo. Então, contem comigo no que precisar. Grato a todos.